Salve, salve, bananinha, suave, aqui quem tá falando é o NG, o Carioca, tá ligado, rapaziada? E é o seguinte, mano, se você deixar seu likezão, tá ligado? Já tô ligado, né, mano? Vou meter pipoco e não quero nem saber, então deixa muito likezão esse vídeo aqui, rapaz, porque hoje eu tô aqui com um vacabundo aqui também, ó, esse vacabundão aqui, pra mostrar pra vocês como conseguir despertar qualquer fúrgula aqui no blog de fúrgula, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada, basicamente, como o Lenis e o Carioca falaram aqui, deixa o likezão, senão você tá ligado, ele vai meter pipoco no 6, mano, deixa o likezão aqui, ó, o Lenis e o Carioca vai meter pipoco no 6. Mas é o seguinte, então, ô, Vigitão, mano, primeiramente, olha pra mim, mano, olha pra mim, ô, Vigitão, eu fiquei sabendo que no meu último vídeo você não deixou like, mano, e, mano, agora, ó, ó, olha pra mim, olha pra mim, quem não deixa like nos meus vídeos, mano, eu vou estar atrás do guarda-roupa, tá ligado? Tirando foto do pé que do pé, mano, que eu só vou falar isso, tá ligado? É pé que do pé, mano, pé que do pé. Meu Deus, eu tô muito louco e não tenho pé. Ih, mas qual foi esse cara, ó esse cara. Meu Deus, então, é o seguinte, rapaziada, basicamente, esse vídeo aqui, mano, vou estar ensinando vocês como despertar qualquer fruta aqui no blog, que, no caso, eu despertei a minha light há pouco tempo, Vigitão, e eu te chamo... Não, não, mano, é o estado, tá vendo não? Tá vendo uma banana aqui não, mano? Tá vendo não aqui, ó, ó, ó. Agora não vai estar jogando comigo ontem. Pois é, né, mano, pois é, você vai vir, essa banana vai entrar. Não, assim, então... Ih, mano, que papês. Ih, rapaz, que pap... Ô, mano, qual foi, mano? Tá estranhando aqui, mano, tá me estranhando, Vigitão, tá me estranhando, mano, Vigitão, que isso, tá me estranhando? Mas, beleza, então, é o seguinte, eu vi que, então, mano, basicamente, primeiramente, antes de citar o pessoal aqui, velho, eu queria comparar a minha light despertada com a suta, aliado, porque eu supertei alguns ataques. Oi? Light melhor. É, muito melhor, obviamente, mas vem cá, então, vem cá, o light melhor. É o seguinte, então, mano, ó, eu quero... Tá vendo essa árvore aqui? Light é o nosso amigo, né? É, é, então... Nossa, mano, meu Deus do céu. Tá bom, então, vem cá, vai. Ó, dá o seu Z nessa árvore aqui, Pidão. Tá, o seu Z é só uma bola de coisa. O meu Z, olha que da hora, tá me vendo, tá me vendo? Olha, olha como é meu Z, mano. É uma flecha de coisa, mano. Olha que ela tá atravessando teu pescoço, velho. Tá atravessando uma banana, né, mano? Mano, e eu miro onde eu quiser, olha aqui, ó. Olha que da hora, muito zika, né, mano? Muito zika de ataque. Não, sim, mas meu ataque é mais forte ali, tipo assim, fica meio que um arco flecha, mano. O seu é só uma luz meio porcaria. E, beleza, então... E o meu segundo ataque é despertado, Pidão. É o meu voo, mano, que, tipo, você tá lá com a light. Quando você não tá despertado, você não precisa controlar, né, mano? É, então... Eu consigo controlar ali aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu tô retão? Agora eu vou pra trás, volto. Eu vou pra esse lado aqui, vou pro outro, tá vendo? É muito da hora, mano. Se liga, ó. Olha pra mim, olha. Ó o cara fazendo pingue-ponga, ó. Fizendo pingue-ponga, quer ver? Sabia, mano. Sabia, velho, sabia. Mano, isso é muito ruim, meu Deus. Mano, você errou ainda, velho. Mas, basicamente, mano, pra... Você sabe como é que você vai despertar a fruta ou não? É, é a raid. Raid. É a raid. Porém, rapaziada, pra você despertar com a sua fruta, mano, você tem que estar no segundo mundo. Eu tô aqui no primeiro, porque o Victão foi gravar comigo, então eu vou ter que primeiro mundo. Mas, basicamente, Victão, você tem que estar no segundo mundo e fazer raid, tá ligado? E, Victão, sabe por que eu não vou fazer raid nesse vídeo aqui, mano? Sabe por que eu não vou só fazer raid? Porque é impossível você fazer raid sozinho. É sério, mano. É muito difícil. É muito difícil. Se você não tá entendendo, Victão, por isso que você tem que parar de ser vagabundo e começar o papo, porque até o Mano Rex não tá upando e você não. Agora é o Rex que vai te ajudar. Tudo de boa. Oxi, você desistiu, mano? O que aconteceu, velho? Fala aí. Oxi. Tá, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas, beleza, então. Basicamente, é o seguinte. Ô, Victão, mano. Eu queria muito despertar minha fruta, mas... Sabe por que não é só fazer raid? Você tem que fazer a raid várias vezes, porque, tipo assim, quando você termina de fazer a raid, meio que você ganha um morning, tá ligado? Fica parado, Praga. Meio que você ganha um morning, tá ligado, mano? Eita, essa ideia dos caras, mano. É meio que você ganha um morning, tá ligado? E com esse morning você consegue liberar o ataque que você quer, entendeu? No caso aqui, mano, eu liberei um eu-z e um eu-voo, que no caso o voo é basicamente pra, sei lá, eu conseguir controlar meu voo, né, mano? Que é muito rápido. E também um eu-z, ó, né, mano? Que é o primeiro ataque. No caso, fica muito da hora, né? Que é uma flechona aqui, muito zika, né, velho? Inclusive, bem forte. Boa pergunta, mano. Boa pergunta, mas eu acho que tem que ser em sequência. Tem que ser em sequência, ligado? É do mais fraco até o mais forte, entendeu? Tem que ser em sequência. Primeiro ele despertou o z, depois o f, depois vai ser o x, depois o c, depois o v, entendeu? É em sequência. Você pode sair coisa. Mas beleza, então, olha aqui, mano, olha aqui, velho. Inclusive, também, pra eu passar uma estreia aqui, mano, eu já tá aqui o meu boss, que eu já acabei com ele aqui também. E, Vigitão, na moral, se eu clicar aqui agora na tripulação e eu ver que você tá com menos bounty do que o Rex, mano. Você tá com menos bounty do que ele ou não? Tá, tá com mais bounty do que eu. Ah, não, mano, não é possível. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Rex. Não. Meu Deus, Vigitão, Vigitão, você é vergonha de lá profissional, mano. Você já tem isso aqui, pelo menos, né? Alguém, alguém, alguém me fez não aproveitar o... Ah, tá, então só fica com cupi em mim, até, até vou todo mundo superar, né, mano? Entendi, mano. Só fica com... É, até eu cansar de colocar cupi em você e querer treinar de novo. Ah, ah, meu Deus. Mas, mano, você tem essa capinha? Você tem essa capinha aqui? Não, mas se eu quiser pegar, eu pego. É só matar o boss lá com ele. Ih, não é só fazer nada. Mano, na moral, juro pra você, velho, eu mato ele pelo menos umas 20 vezes, mano. Eu só consegui agora. Juro, mano. Sem sacanagem, sem sacanagem mesmo, mano. E na moral, basicamente é isso, rapaziada. Você tem que fazer raid conseguindo coisa, mano, que no caso eu já fiz aqui. Porém, eu não vou fazer aqui de novo, porque meio que, mano, é sério, é impossível você fazer raid sozinho. É literalmente impossível, mano. Não dá, rapaziada. Mesmo com os amigos meus aqui, mano, que é tudo level máximo, tudo assim, mano. Eu acabei até morrendo, mano. Só uma atenção, o quão difícil é, mano. Eu acabei até morrendo com o quão difícil é aquela porcaria, mano. Porque, sério, eu tava no meio de todo mundo lá, tomava ataque e morria, velho. É literalmente instantâneo. É impossível fazer sozinho, mano. Mas, Victão, é o seguinte, mano. Agora eu quero te fazer a pergunta. Você vai botar o pau ou não, mano? Porque eu preciso de alguém fazer raid comigo, mano. Hein? Ah, já, então. Já, você tá vendo, né, rapaziada? Eu chamo o cara que ele não quer, mano. Mas tranquilo então, rapaziada. O cara já quer assim, né, mano? Tranquilão, tranquilão. Você que entra na tripulação, hein, mano? Deixa o seu nível aí nos comentários, né, mano? Fala o seu nível aí, que eu também vou estar vendo. E você também pode estar te chamando aqui. Inclusive, Victão, eu tava vindo aqui na segunda ilha e o boss tá aqui, mano. Eu vou acabar com ele aqui só pra você não pegar a capa. Mano, mano, o barba... Mano, calma aí, calma aí. Você tá falando que o barba branca, ele... O barba negra é mais rico que o barba branca. Pro sério, é um? Não, eu não disse isso. Mas eu disse que a capa do barba negro é mais da hora. E nem foi isso que eu disse. Eu só disse que eu não quero. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus... Mano, calma aí. Eu vi que tá um. Qual que é o mais brabo? Barba negra ou barba branca? Olha, em questão de poder e etc, é o barba branca. Mas a capa do barba negra é a primeira hora. Mas, rapidão. Rapidão, quem é mais forte? O barba negra é mais forte que o barba branca, né? Não. Porque o barba negra... Então como é que ele ganhou? Ele é muito forte pra... Ataque de fruta, tá ligado? Então como é que ele ganhou do barba branca? Ele não ganhou do barba branca? E pegou o poder dele? Não, o barba branca já tava tudo ferrado e o barba negra pegou e... Tipo, o barba branca prendeu a mão dele no chão e a tripulação do barba negra pegou e começou a meter bala. Meter bala no barba branca, é... Começar a furar o barba branca com as espadas lá. Ô, louco, mano. Na covardia mesmo? O barba negra não ganhava do barba branca nem, foda-se. Mano, na covardia mesmo? Tipo, na covardia? Covardia. Me dane-se. Caramba, mano. Então o cara é um verdadeiro cuzão, mano. Caralho! Mano, que cara, velho. Mano, a partir de hoje eu odeio o barba negro, né, mano? Caralho! Que cara cuzão, mano. Nossa, velho. Que cara otário, mano. O cara... O cara... Mano do céu. Ô, Victor, igualzinho o cara que eu conheço aí, velho. Igualzinho, mano. Nossa, mano. Que cara, velho. Ah, você sabe, né, mano? Um idiota aí chamado Lenny? Eu conheço esse cara aí. Então, mano, então. É, tipo assim, Lenny é um apelido aliado, mas o nome dele é Victor. Victor, mano. Conhece ele? Claro, claro. Então, mano, mó otário. Eita, mano. Rapaziada, Instagram aí, ó. Tá ligado? Victor aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá no Instagram do cara. O cara parece um bandido, mais tranquilo, então. É assim, rapaziada, mano. Vindo por aqui. Se você gostou, se você gostou, seu like. Um beijão, valeu. Falou e fui. Já para o próximo... Mano, para o próximo mais um podcast, vídeo aqui, né? Mas... Beleza, então. Valeu, falou e fui. Tchau!